Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Esse aqui é o primeiro vídeo de muitos que eu pretendo registrar, meu progresso, minha evolução, meus estudos, enfim, meus futuros trabalhos. E para não se estender muito na introdução, eu fiz uma intro para resumir do que se trata a minha vida e do que se trata esse canal. Um bom vídeo. Antes de começar o vídeo em si, sobre a música que eu estou estudando, eu gostaria de explicar um pouquinho a respeito do que se trata o vídeo. Porque talvez em primeira instância possa parecer que eu estou ensinando, certo? Só que eu não tenho nenhuma formação para ensinar e falar que é certo ou que é errado. As coisas que eu aprendo e que eu vou fazer aqui são apenas algumas dicas, né? Que eu acabo percebendo ou que sirvam para mim de evolução. Porque eu estou há um ano estudando música, teoria musical e algumas técnicas pela internet e por alguns livros, por algumas coisas que eu vou pegando, vou rachando e vou colocando em prática. E fora as percepções que a gente pode ter, né? Porque antes de se criar um estudo e colocar ali, alguém teve que descobrir, alguém teve que... Né? Enfim. Então, nada disso que eu estou fazendo aqui eu quero, de certa forma, ensinar. Porque eu não sei se é certo ou se é errado o que eu faço. Não posso dizer que é certo. Me agrada que ninguém pegue, assista a esse vídeo aqui, fale assim... Ah, que interessante! Vou usar isso e aí acabe criando hábitos ou pegando algumas coisas que não vão servir, de certa forma, futuramente, entendeu? É só um erro, é só um atraso. Então, é esse tipo de atraso que eu não quero que ninguém pegue. Porque eu posso estar me atrasando, então eu não quero passar para alguém que estuda, com professor e tudo mais. Eu só quero realmente pegar e mostrar um pouquinho do que me ajuda a evoluir no piano. Lembrando também que isso aqui não é um piano, né? Então, não tem como estudar a técnica pianística num teclado dessa categoria aqui, que não é muito boa, não. Mas, então, é isso aí. Basicamente, isso aqui é para mostrar os meus erros, os meus aprendizados. E, se possível, ajudar as pessoas que também estão no mesmo desenvolvimento que eu, no estudo. Então, eu sou só um estudante passando o meu ponto de visão para outro estudante, por exemplo. Nada muito concreto, certo? Todo o conteúdo que eu acabo pegando é pelo próprio YouTube. Então, tem muitos, milhares de vídeos que ensinam diversas coisas. Eu só vou dar dica do que me ajuda e do que eu percebo que não me ajuda. E, se possível, servir de inspiração ou motivar alguém que queira aprender música pela internet, sozinho. Porque, pelo progresso que eu já tive, eu acredito que é possível. E é possível continuar evoluindo, evoluindo, evoluindo e chegar num nível muito alto. Então, se eu estou evoluindo, agora eu começo a registrar. E, se possível, alguém possa evoluir comigo? Ou, se não, não sei. Enfim, é só. Se der para ajudar, ajudou. Se não ajudar, não ajudou. É isso aí. Hoje, aqui, eu trouxe uma música que eu estou aprendendo. E essa música aqui, ela está sendo um grande salto nos meus estudos de leitura. Mais, em si, no quesito leitura. Porque ela me fez perceber que eu tenho três aspectos que eu preciso evoluir na minha leitura. De novo, com a leitura, no caso. Não é para pegar e estudar compasso por compasso. Não que não é, né? Eu não estou fazendo isso. Pegar e ler a música. Então, por exemplo, é uma música fácil. Se for começar a ver ali e começar a tocar, dá para tocar. Só que tinha uma questão só que complicava aqui, que é os grandes saltos que ela tem. Os grandes saltos. Não é tão grande assim, mas são saltos que eu não estava acostumado. Estou muito acostumado a tocar pertinho, a tocar as coisas aqui mais suave. Umas coisinhas, outra mais facilzinho aqui e tal. Mas essa aqui já, para a parte da leitura, me tira por causa que ela pega. E ali tem um Lá embaixo aqui. E pula daí. E assim vai seguindo a música e ela é inteira assim. Só que daí tem esse salto e esse salto acabou me complicando. Então, toda música que eu pego, às vezes para ler é mais difícil. Eu tenho que parar ela e estudar outros aspectos da teoria musical. E nesse caso aqui, primeiro foi essa parte aí de conseguir ter o espaço, a dimensão do teclado imposta já na minha postura e saber onde é que está o Lá sem precisar olhar. Porque dá para ler tranquilamente lendo as duas claves e ainda olhando para o teclado. Só que no olhar para o teclado a gente já se perde completamente, né? O que não tem ainda essa noção perfeita. Eu erro por uma nota, erro por duas. E assim vai. Daí tem que olhar. Então, eu já peguei e já fiz aqui uma técnica. Uma técnica, não. Uma ideia de pegar e marcar os Dó. Porque enquanto estou olhando, eu olho com a visão periférica aqui, ó. Então, tipo, eu quero ir lá no Lá. Eu sei que o Dó está ali, ó. Aí aqui fui. Aí se eu quero pegar aqui e procurar a nota, eu apenas olho e eu me identifico por esses Dó. Botei um Dó aqui, um Dó aqui e o Dó central. Então, eu quero pegar o Ré ali. O Dó está aqui. Aqui o Ré. Eu quero pegar o Sol entre esses aqui. Aqui tem o Sol. E aqui tem o Sol. Quero pegar o Lá daqui do meio. Aqui está o Dó. O Lá está por aqui. Foi no Sol. Mas, enfim. Aí vai pegando esse espaço pela visão periférica. É uma boa dica para começar a salvar o teclado na cabeça. Então, primeiro aspecto, saltos na parte da leitura. O segundo aspecto é que até aí está tudo bem, é fácil. Só que depois entra um ritmo diferenciado por uma valsa. Não diferenciado, né? Está tudo certo na música, sim. Mas eu não estava acostumado com uma coisa tão diferente, sabe? Então, já vai um estudo de uma melodia um pouquinho mais elaborada, né? E acaba também fazendo eu perceber que além dessa parte da leitura, essa parte da dimensão do teclado está em processo, um bom processo ainda, a minha noção também de tempo, de compasso, de batida, ela precisa melhorar, porque eu preciso encontrar essas coisinhas todas e talvez é mais difícil, certo? Então, ali a gente tem essa aqui que tem uma tercina. Eu acho que é tercina, não sei. Que daí começa e aumenta. E isso aí eu peguei assim e falei, bah, mas como é que eu vou tocar isso aí? Não percebi. Só que mesmo assim eu ainda não me rendi a pegar e aí ouvir a música. Eu realmente tentei fazendo um, dois, três. Aí vai um, dois, três, 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 um, dois, três. E foi mais ou menos assim que eu fui pegando. Então, o segundo aspecto que eu percebi que eu precisava melhorar era no tempo. botar metrônomo, contar. Então, é uma segunda parte que eu precisei perceber para melhorar a minha leitura à primeira vista. E a terceira, o terceiro aspecto também que me fez perceber foi que aqui também tem bastante notas. primeiro que tem a oitava, a oitava acima, vai lá para cima do teclado. E também tem as linhas suplementares na mão direita, no caso, na clave de sol. Principalmente nessa outra parte aqui que é... Aqui vai indo, tem linhas suplementares. E o que aconteceu? Minha leitura, eu decorei, fiquei... Fiquei um bom tempo, um bom tempo aprendendo todos os espacinhos, as linhas lá no início. Só que eu acabei esquecendo de colocar também as linhas suplementares e fixar bem na minha cabeça para quando eu ver, eu saber qual nota é. Então, me fez perceber que eu também não estava tendo essa noção muito boa. Então, peguei, fiz lá uns estudinhos e comecei também a praticar melhor essa parte aqui das linhas suplementares. Então, dimensão, três aspectos, dimensão do espaço do teclado com a leitura, para conseguir se achar sem ter que olhar para o teclado, que é o mais importante, eu acho que, na parte da leitura. O tempo, para conseguir saber dividir os ritmos sem ter que pesquisar a música, tomar, conseguir tocar, fazer a leitura e ir acompanhando direitinho no tempo que tem que ser. E as linhas suplementares, que também dão uma grande dificultada em tudo, quando aparece. Você está acostumado ali só com as coisinhas aqui, né? Nas meias ali, centralizadinhas, normalzinha, e entra a suplementar e acaba tudo. Então, mas é só isso aí que eu queria compartilhar com vocês, né? Com as pessoas em geral que vão assistir, mas principalmente com os músicos, com as pessoas que estudam. E que se eu puder ajudar, mostrando também que não é fácil para todo mundo, não é fácil para ninguém, e que todo mundo está no mesmo processo, aprendendo as mesmas coisas. Está valendo, entendeu? Que realmente é um dia de cada vez, a gente vai pegando, pegando, pegando. Como eu disse, não é nada ensinando, são só coisas que eu consigo perceber que eu preciso melhorar em mim, que eu preciso melhorar no meu estudo. Essas três coisas, elas são muito importantes para continuar evoluindo, né? É o que eu percebo agora, que antes eu ficava muito, muito tipo, ah, quero aprender, eu quero aprender, e pegava músico, tocava, e esqueci de realmente estudar a teoria. De pegar e ficar lá naquela coisinha chata que a gente acha, que é chato, e ficar, e ficar, e ficar, e tal, mas isso realmente faz muita diferença. Quando tu faz a leitura da partitura, tu meio que começa a decorar ela sem querer, tipo, isso. Porque eu comecei a ler, só que do nada tava decorado já, entendeu? Eu não fiz esforço nenhum do jeito que eu fazia antes, eu tinha que pegar e fazer compasso por compasso, e ficar caindo, e ficar reconhecendo os acordes, as coisas e tudo mais. Só que não, sabe, não, não era legal, não é divertido. Então o mais divertido é, ela é partitura, é meio que jogar um Guitar Flash, um Guitar Hero, difícil. Então é gostosinho de pegar ali, tá fazendo toda essa, essa coisa. Então, é isso aqui. Eu vou gravar essa multa, vou colocar aqui no canal, vou botar lá no Instagram. Só que eu simplesmente coloco lá e tal, e pronto, isso aqui, tipo, não, sabe, não me falta alguma coisa. Eu prefiro muito mais compartilhar isso, do que que eu tô aprendendo, do que que eu tô fazendo com essa música, do que eu simplesmente colocar lá, porque... Sei lá, tem muita gente que toca essa música aí, tem muita gente que tem pra ver, tocando 300 músicos, e eu não sou esse tipo de, eu não sou a pessoa que vai fazer isso também. Então, eu acho mais legal pegar e mostrar o que que eu tô aprendendo, e o que eu acho importante. Então, eu espero que tenha ajudado os iniciantes, assim como eu, e por aí vai. Muito obrigado por terem assistido até aqui. E é isso aí, fiquem bem, e até o próximo vídeo.